Olá, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. Programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Hoje nós temos a alegria de partilhar conosco a Palavra, a nossa irmã, a irmã Denise. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que ela nos conceda a graça por sua intercessão de um coração aberto e acolhedora a Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Neste dia, queremos também colocar o nosso coração junto ao coração de Deus. E para podermos estar com Ele, vamos meditar hoje a leitura do dia de hoje, continuando a meditação da Palavra de Gênesis, que nos acompanha nesta semana. E a leitura de hoje é Gênesis 17, de 1 a 9, versículo 10, depois do 15 ao 22. E ela nos diz assim, Abraão tinha 99 anos de idade, quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse, Eu sou o Deus poderoso, anda a minha presença e se perfeito. Deus disse ainda a Abraão, Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Esta é a minha aliança que deveréis observar, aliança entre mim e vós, e tua descendência futura. Todo homem entre vós deverá ser circuncidado. Deus disse também a Abraão, Quanto a tua mulher Sarai, já não a chamará Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei e também dela te darei um filho. Vou abençoá-la e ela será mãe de nações, e reis de povos dela sairão. Abraão prostrou-se com o rosto inteira e pôs-se a arir, dizendo consigo mesmo, Será que um homem de 100 anos vai ter um filho, e que, aos 90 anos, Sara vai dar à luz? E dirigindo-se a Deus disse, Se ao menos Ismael pudesse viver em tua presença, Deus, porém, disse, Na verdade, é Sara, tua mulher, que te dará um filho, a quem chamarás Isaac. Com ele, estabelecerei a minha aliança, uma aliança perpétua para a sua descendência. Atendo ao teu pedido, também a respeito de Ismael. Eu o abençoarei e tornarei ficundo, extremamente numeroso. Será pai de 12 príncipes, e farei dele uma grande nação. Mas, quanto à minha aliança, eu a estabelecerei com Isaac. O filho de Sara te dará no ano que vem, por este tempo. Tendo acabado de falar com Abraão, Deus se retirou. Continuando a beleza desses trechos com a vida de Abraão, nosso pai na fé. Deus já tinha prometido a ele que daria uma descendência. E Abraão foi realmente confiando. Só que o tempo passou bastante, e Abraão chegou aos 100 anos, e a sua esposa Sara, aos 90. Algo que parece impossível aos olhos humanos, é possível quando Deus o quer, quando Deus o deseja. essa grande, grande, grande lição que tomamos da leitura de hoje. Deus pode fazer maravilhas a quem nele se confia. Deus pode fazer coisas grandes, coisas maravilhosas, quem põe sua confiança totalmente nele. Abraão ainda quase que duvida, mas não é possível. Eu já sou tão velho, minha esposa também. Será que Deus não está falando de Ismael? Mas Deus diz não. Teu filho sairá da sua esposa. A descendência será como eu a sonhei. O bonito é que nós estamos nos sonhos de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Na nossa história, muitas vezes, nós não compreendemos as coisas que nos acontecem. Existem momentos difíceis na nossa vida, existem acontecimentos que às vezes parece que tudo já está perdido. E a gente diz, puxa vida, mas será que Deus se esqueceu? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se esqueceu da sua igreja? Será que Deus se esqueceu do seu povo? Por que acontecem tantas coisas? Nós não temos as respostas, mas nós temos uma certeza, a nossa confiança na promessa de Deus, que assim como fez Abraão, darei a minha descendência a você, tão numerosa como as estrelas no céu. Só que os tempos de Deus são os tempos dele, não são os nossos. A nós resta confiar, nos entregar, pedir que Deus realmente segure a nossa confiança, a nossa fé nele, que não nos deixemos abalar pelos momentos difíceis. É por isso que a oração é tão importante na nossa vida. É por isso que estar com o Senhor, ler a palavra de Deus e entendê-la, vai nos ajudar nos momentos difíceis, assim como ajudou Abraão. Abraão também necessitou de novo de uma palavrinha de Deus. Deus já tinha prometido, mas o tempo foi passando, passando, ele foi ficando velho, e parecia que essa promessa já não existiria mais. Mas não. No momento oportuno, no momento de Deus, Deus faz a história acontecer. E que maravilha, meu irmão e minha irmã, não percam a continuação da história de Abraão. Leia na sua Bíblia, cada vez mais, trecho após trecho, nós vemos como Abraão vai crescendo na fé, e Deus vai ajudando ele a fazer esses passos, de confiança e de entrega a ele. Nossa vida é assim, como nosso pai Abraão foi também provado na sua fé, mas ele foi confiando na palavra de Deus. Possamos também nós, nas dificuldades da nossa vida, no nosso dia a dia, confiar na promessa de Deus. Ele disse que sempre estará conosco, e ele sempre vai estar. Em todos os momentos, vamos de novo pedir, Senhor, aumenta a minha fé, cuida de mim, faz com que eu confie sempre na Tua presença, na Tua promessa, na Tua palavra, que nunca se acaba, e sempre vai ser o nosso consolo. Meu irmão e minha irmã, que a fé de Abraão possa também estar no seu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que o Deus da paz possa estar com você nesse final de dia. Amém. 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 Amém.